A série Boneca Russa fez bastante sucesso quando foi lançada em 2019. Inclusive a série em 2020 levou o prêmio de melhor roteiro e melhor direção no Emmy. Eu gosto bastante dessa série, pois ela trouxe inovação para aquele tipo de história com loops temporais diários. A série ela trabalha isso de uma maneira muito criativa. Só que dessa vez a série parece que vai abandonar as mortes repentinas e diárias e focar em complexas viagens no tempo. E aí tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Na primeira temporada de Boneca Russa, conhecemos uma personagem bem sarcástica chamada Nadia Vovulkov. Quem interpreta essa personagem é a atriz Natasha Lyonne, que é mais conhecida pela série Hora de Snow Black. A premissa da série aparentemente parece ser bem simples. Nadia se vê presa em um looping temporal em que ela morre constantemente. Porém, aparentemente ela acorda sem arranhão nenhum na noite do seu aniversário de 36 anos. Essa premissa de repetir o dia de infinito não é nova. É verdade. Vários filmes e séries já utilizam desse estilo de história. No meu caso, por exemplo, de filmes como Feitiço no Tempo, A Morte, Ele Dá Parabéns, um episódio de arquivo X chamado Segunda-feira, que faz essa premissa também com o Mulder. E até mesmo o filme da grande família usou essa premissa de loopings temporais, onde o Linneu fica preso no mesmo dia até ele descobrir o que deve fazer para quebrar esse ciclo. Eu não estou criticando porque eu gosto bastante desse tipo de história em premissa. É interessante ver como cada vez que o dia repete, pequenas coisas vão mudando para o personagem principal e pequenos detalhes que vamos percebendo conforme assistimos. Só que para mim, boneca russa realmente conseguiu trazer uma inovação, um novo frescor para esse tipo de história. Sem contar que trouxe vários questionamentos científicos e filosóficos sobre a vida, sobre o nosso papel nesse mundo e, claro, sobre a nossa própria morte. Mas uma coisa que eu acho bem interessante nessa série, que eu nunca tinha visto antes, é que Nadia descobre que ela não é a única que está presa em um looping temporal. Ela acaba conhecendo o Alan e descobre que esse rapaz também está preso em seu próprio looping temporal diário. Com o final da primeira temporada, parece que as coisas tinham se resolvido e os loopings temporais tinham sido quebrados. Então a gente não sabia se haveria uma segunda temporada ou não, se a boneca russa seria considerada uma minissérie. Até que foi anunciada a segunda temporada e eu fiquei me perguntando como é que a série vai conseguir se renovar. Será que ela vai voltar para essa coisa de loopings temporal com mortes o tempo todo ou não? Bom, com um trailer da segunda temporada lançado agora recentemente no começo de abril, algumas respostas vieram e parece que a série vai tentar se renovar e se reinventar, só que dessa vez utilizando viagens no tempo. Esse tema que eu gosto bastante é o de viagem no tempo, então eu sempre tento assistir séries e filmes com esse tema e procuro sempre algo novo nessas séries. Espero realmente que a segunda temporada de boneca russa traga um novo frescor. Bom, de acordo com o trailer, como eu falei, aparentemente vai trazer sim. E isso é bem legal porque nesse trailer vemos Nadia tentando entender o que está acontecendo, ela não acredita que de uma hora para outra foi parar nos anos 80, ela acredita que são pessoas vestidas ali como se fossem um flashmop. Mas conforme o tempo for passando, ela vai começar a entender o que está acontecendo e também vai ter que lidar com todos os problemas relacionados a uma viagem no tempo. E uma grande pergunta que provavelmente a série vai responder é por que essas coisas acontecem justamente com a Nadia e com o Alan? Pois ele também vai começar a viajar no tempo. E o trailer apresentou uma personagem nova também que até agora não tem um nome, ela está bem misteriosa, que vai ser interpretada pela atriz Annie Murphy e segundo a própria Natasha Lyonne, ela disse que essa será uma personagem central e o coração da temporada. Então eu vou assistir essa segunda temporada ficando de olho no que ela diz e faz, pois com certeza várias dicas em relação ao que está acontecendo na temporada vai sair da boca dela. Ok, mas qual será a história, a premissa da segunda temporada? Esse novo ano vai se passar quatro anos após os eventos da primeira temporada. Natasha e Alan estavam felizes achando que tinham quebrado o looping temporal de suas mortes que poderiam viver suas vidas tranquilamente. Mas acontece, aparentemente, que nesse segundo ano eles terão que enfrentar um destino ainda pior do que a morte. O universo finalmente encontrou algo pior do que a morte. Eu rompí o tempo. Bom, a sinopse oficial da Netflix diz, essa temporada mostra a Nádia e Alan mergulhando mais fundo em seus passados através de um portal do tempo em um dos pontos mais notórios de Manhattan. No início, aparentemente, eles experimentam isso como uma aventura, mas logo eles vão descobrir que esse evento extraordinário pode ser muito mais do que eles esperavam. E juntos vão tentar novamente descobrir o que está acontecendo e procurar uma saída, um meio para que isso pare de acontecer. Estou bem animado para essa segunda temporada e acredito que Natasha Nione, que também é criadora da série, é uma mulher muito inteligente e provavelmente vai trazer algo novo dentro desse tema, que é a viagem no tempo. E por falar em gostar, se você estiver gostando do vídeo até aqui, se inscreva no canal e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like bacana também, que isso ajuda bastante, beleza? Outra coisa nessa temporada que vai mudar em relação à primeira é que aparentemente, segundo o IMDB, a segunda temporada de Boneca Russa terá apenas sete episódios, em contraponto com os oito da primeira temporada. Não sabemos o motivo disso ou se realmente a Netflix divulgou apenas sete episódios para lançar um oito como um episódio especial ou se só serão esses mesmos. Mas acredito que se essa for uma escolha da produção, tem alguns significados bem interessantes. Como o próprio significado filosófico do número sete, o número sete é considerado um número perfeito, pois representa a harmonia, o equilíbrio e a totalidade. Então pode ser que esses sete episódios façam parte das linguagens da sete. Assim como aconteceu, por exemplo, com o Narc, que tinha três ciclos temporais, cada uma temporada representava um desses ciclos. Então acredito que essa seja uma escolha estética, com sete episódios para simbolizar a harmonia e toda a complexidade dessa nova temporada. Teremos algumas novidades no elenco da segunda temporada. Como, por exemplo, eu já citei anteriormente a atriz Annie Murphy, que vai fazer uma personagem misteriosa, que até agora não sabemos exatamente qual é o papel dela, apesar da Natasha dizer que ela é o centro e o coração dessa nova temporada. Outros atores que vão estar nessa temporada, mas não existem muitas informações sobre seus personagens, são eles. Shadow Cosplay, do filme Distrito 9, e Caroline Shelley Smith, da série House of Cards. Teremos que aguardar para saber quais serão as funções desses personagens nesse novo ano. E uma coisa bem legal e interessante é que a segunda temporada ainda nem lançou, mas a produção da série já tem planos para uma terceira e última temporada. Que bom! De acordo com o site The Hollywood Reporter, a criadora da série, Natasha Lyonne, com seus co-criadores, Jenny Posler e Leslie Headland, trabalharam bastante nesse conceito de boneca russa. E a ideia desde o começo era ter três temporadas. A Natasha Lyonne trouxe uma coisa bem interessante nessa entrevista do The Hollywood Reporter. Ela disse que a ideia das temporadas não era para contar uma história contínua, e sim que cada temporada ia acontecer um evento diferenciado. Primeira temporada foram os loops temporais com as mortes, a segunda temporada vai ser viagem no tempo, e eu não consigo nem imaginar o que eles fariam na terceira temporada. Mas existe esse planejamento, infelizmente ainda não existe nada confirmado em relação à Netflix, mas dependendo bastante do desempenho da segunda temporada, com certeza a Netflix vai dar o sinal verde para um terceiro e último ano. E aparentemente a Natasha Lyonne está com várias ideias para esse terceiro ano, e eu espero que realmente aconteça. Outra coisa interessante que a Natasha Lyonne disse nessa entrevista é a seguinte, quero aprender em tempo real junto com a série e com o nosso público. Então aparentemente ela está escrevendo e tendo várias ideias em relação à terceira temporada, e vai esperar também as respostas e provavelmente algumas teorias de fãs para escrever o terceiro ano. Se é que ele vai acontecer, não é? Bom, o que podemos fazer agora é aguardar a estreia da segunda temporada de Boneca Russa, que vai acontecer no dia 20 de abril agora. Como está a sua ansiedade para essa nova temporada de Boneca Russa? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, e se você tiver teorias para a segunda temporada, comente aqui embaixo, vamos debater sobre esse assunto por lá, beleza? E esse foi o vídeo sobre a série Boneca Russa, a segunda temporada. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilha esse vídeo nas redes sociais, se inscreve caso não esteja inscrito. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal, se você gostou desse aqui, você pode gostar desses aqui também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.